Para a gente, para simplificar, tudo é gente, todos os animais são gente, planta também é gente, tudo é humano, os animais também são humanos, os porcos são humanos, as onças são humanos, os jacarés, as árvores, eventualmente até objetos e artefatos possuem um componente invisível que é humanoide, que tem uma forma humana. Existem várias maneiras de dizer isso. Às vezes eles dizem, por exemplo, que os animais são gente por debaixo de uma roupa. Isso que a gente vê é só uma roupa. Quando os animais estão longe da nossa visão, eles tiram essa roupa e ficam iguais a nós. Isso faz com que, por trás desse invólucro, dessa roupa de bicho, exista sempre uma alma humana genérica, um duplo humano, um estado humano. Isso faz com que, por trás desse invólucro, um duplo humano.